E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre os três fatores fundamentais para você ter uma boa qualidade de áudio. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na estrada, vou comentar com vocês. Eu por enquanto estou parado aqui abastecendo, daqui a pouco vou começar a andar. Vamos ver se não vai ficar muito ruidoso, né? E se dá para aproveitar o áudio desse vídeo. Eu estou numa correria, estou sem tempo de fazer vídeo, de sentar para gravar vídeo, estou sem tempo de editar os vídeos. Então vou fazer assim meio na correria mesmo, porque eu quero fazer desse vídeo mais ou menos um complemento daquele vídeo que eu fiz, onde eu falei sobre as minhas experiências com áudio high-end. Então acompanha aí. Então vamos lá. Então o primeiro fator importante é o amplificador. Então você tem que ter um bom amplificador. E um bom amplificador, o que é um bom amplificador? Não é somente um amplificador que tem uma baixa distorção harmônica a 1 kHz. Na verdade, esse é um índice que é muito utilizado, é uma informação interessante que te dá uma ideia do que é um bom amplificador, mas não é a única informação. Você tem a relação de ruído, você tem também as distorções harmônicas em outras frequências, porque muitas vezes você está medindo ela em 1 kHz e ela está excelente, mas aquele amplificador causa uma oscilação em outras frequências e causa distorções em outras frequências. Então muitas vezes a gente escuta um amplificador que tem uma boa distorção, uma baixa distorção harmônica a 1 kHz, mas ele não soa gostoso. Daí a gente vai ver que em 3 kHz ele causa uma oscilação e uma distorção muito grande. Então um bom amplificador é fundamental para fazer uma medição. Aí um parênteses interessante, os fabricantes de amplificadores possuem seus próprios equipamentos de medição e sua própria metodologia de medição e normalmente eles associam essas medições com audições. Ou seja, ele mede, obtém um resultado e... Eu sei que não estava gravando aqui. Estou com o microfone aqui para ver se capta o áudio um pouco melhor do que se eu estivesse só captando pelo fone da câmera aqui. Então os fabricantes, eles desenvolvem sua própria metodologia e comparam os resultados obtidos por essas medições com audições. Então eles chamam diversas pessoas que vão fazer audições cegas sem saber o que está sendo reproduzido. Isso vale também para os fabricantes de caixas acústicas. Tem um vídeo, eu assisti um vídeo há um tempo atrás aí, bem interessante, contando a história de um fabricante de caixas acústicas canadense, onde ele fazia justamente isso. Ele fazia medições das caixas acústicas e depois ele fazia audições cega e comparava o resultado das medições com a audição. Para ver, ok, esse tipo de medição é o que mais agradou as pessoas que estavam ouvindo, porque muitas vezes a medição é perfeita, porém não soa gostoso. Então um bom amplificador é o primeiro fator. Então o segundo fator, comecei a comentar aqui, caixa acústica. Caixa acústica é um grande criador de distorção. Caixa acústica, os falantes, é uma tecnologia, vamos falar assim, ultrapassada. É algo que é transformar a energia elétrica em energia sonora, através da transformação, através da passagem da energia mecânica. É algo complicado. Então a maioria das distorções são causadas pelas caixas. Então não adianta nada você ter um amplificador perfeito e caixas horríveis. Eu tenho estudado um pouco aqui agora a teoria sobre uma boa caixa e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que é complexa essa ciência que é caixas acústicas. Não é uma coisa muito simples não. Você conseguir obter uma faixa de resposta bem linear em todas as frequências já é um grande desafio. Algo que é possível com uma certa facilidade se obter num amplificador, que é uma faixa de resposta linear, ou seja, o volume não vai variar em função da frequência. Numa caixa acústica isso é bem difícil você conseguir. E normalmente você precisa de crossovers com diversos componentes, capacitores, indutores, resistências para compensar os diferentes drivers, acertar os níveis nos diferentes drivers. E tudo isso vai causando, se não for muito bem projetado, vai causar grandes distorções no teu som. E o terceiro fator que eu vejo que é o fator que mais é mais desprezado e é o fator que mais todo mundo deixa de lado e é o fator que influencia demais na qualidade do som é a sala. A acústica da sala é fundamental para que você consiga escutar bem. Então, quando eu trabalhava com áudio high-end, eu tinha bons amplificadores com boas caixas, ou excelentes amplificadores com excelentes caixas. Mas um fator que deixava todo mundo realmente de boca aberta ao escutar, a fazer uma audição, era a acústica. A acústica da sala era algo realmente muito bem projetado, muito bem pensado. Existem profissionais especializados em acústica e não é tão difícil você trabalhar a acústica de uma sala, muito mais difícil você trabalhar a acústica, por exemplo, de um auditório ou um ambiente grande. Mas numa sala, existem alguns cuidados que você pode ter ao decorar a sua sala, por exemplo, e ao posicionar as suas caixas acústicas. São alguns cuidados que você vai conseguir bons resultados se você prestar atenção. Então, só para vocês terem uma ideia, uma coisa importante é o grave, então as baixas frequências, você tem que fazer o possível para evitar as estacionárias, que são estacionárias. As estacionárias é quando a frequência gera um comprimento de onda que é proporcional ao tamanho da sala, ao comprimento da sala. Isso vai acontecer que quando essa onda bater na parede e refletir e voltar em direção à caixa novamente, ele vai gerar como se fosse uma contra-onda que, em alguns pontos, ela vai dobrar a intensidade do som dessa onda, porque ela vai se somar a onda que está vindo da caixa com a onda que está vindo da parede, da reflexão, e em outros pontos ela vai se anular. Então, em alguns pontos da sala você vai ter um grave muito forte, e em outros pontos da sala você vai ter graves nulos, você não vai escutar o grave. Então, isso é muito interessante. É possível, então, você fazer o posicionamento quando você está trabalhando com subwoofer, independente das caixas acústicas, você tem uma certa mobilidade, uma certa facilidade para posicionar o subwoofer, de forma a evitar as ondas estacionárias nas frequências em que o subwoofer vai estar trabalhando, ali na frequência de graves, abaixo de 100, 120 Hz. Outro ponto importante, agora, lógico, isso é muito difícil você, ainda falando sobre os graves, sobre as baixas frequências, é muito difícil você conseguir um posicionamento perfeito. Então, paredes absorventes, ou o mínimo de reflexão possível, sempre ajuda no som. É muito fácil falar, ah, vamos fazer uma parede 100%, vamos fazer uma câmera anecoica, totalmente antireflexiva. Isso só fica um pouco estranho, mas, no último caso, esse é um recurso a ser usado para que você evite as ondas estacionárias dos graves. E nos agudos também, o que acontece com o agudo? O agudo é o que é responsável pela dar a noção espacial, que dá a noção de palco, da noção de direcionamento, que nos dá a ideia da direção que está vindo o som. Então, você escutar uma música com caixas bem posicionadas num sistema... Olha, ficou muito legal o sol batendo ali, né? Eu vi agora a imagem aqui na tela, ficou bem legal. Então, quando você escuta... Isso vale a pena vocês visitarem alguma loja de... Então, vale a pena vocês visitarem alguma loja que vende sistemas de som high-end para fazer essa audição. Não estou falando FENAC, tá? Vende caixinha de plástico, não. Estou falando uma loja que vende equipamentos high-end. Porque vocês vão notar que, quando você está escutando um sistema bom, com boas caixas, numa sala bem tratada, com o posicionamento das caixas correto, parece que a orquestra está na sua frente. Isso não é mágica, não é misticismo, isso é ciência. E o nosso cérebro, na verdade, ele compara o tempo que cada áudio demora para chegar no nosso ouvido e, através de um processamento que existe ali dentro do supercomputador que é o nosso cérebro, a gente consegue identificar de onde vem a direção do som. Não sei, abrindo parênteses aqui, eu gosto de abrir muitos parênteses. Abrindo parênteses, vocês viram nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, aquele futebol dos deficientes visuais. Foi impressionante. Eles têm... Eu não lembro se são cinco jogadores de cada lado. E eles têm uma bola com um guiso dentro da bola. E parece que eles estão vendo. Parece que eles vão diretamente em cima da bola e conseguem chutar a bola. Então, eles têm a noção exata do posicionamento da bola somente com o ouvido e comparando o som, as intensidades do som. É lógico, eles não precisam pensar em fazer isso. Na verdade, o ouvido deles e o cérebro deles já está treinado o suficiente para fazer isso. O nosso ouvido está treinado, talvez não ao ponto desses deficientes visuais, que estava extremamente calibrado. Mas a gente consegue perceber Ah, esse som está vindo dessa direção, está vindo daquela direção. E os engenheiros de áudio, quando eles gravam uma música, quando eles estão fazendo a gravação de uma música, eles levam muito em consideração esse fator para que nós tenhamos um bom palco sonoro. O que é isso? A gente vai fechar o olho, se a gente fechar o olho, mesmo com duas caixas, vai parecer que tem todos os instrumentos espalhados pela sala. Então, os engenheiros de som vão colocar cada um dos seus instrumentos em diferentes níveis. Muitas vezes isso é feito na própria captação, quando é feito com uma captação em dois microfones, justamente para fazer essa compensação já naturalmente. Mas, normalmente, isso é feito pelo engenheiro de áudio, na hora que ele está masterizando lá e produzindo o material, produzindo o áudio. Então, a gente acha que a pessoa que está gravando ali, que está gravando um CD, que está produzindo o material, ele só pega todas as trilhas, ajusta o nível e grava? Não. Ele tem muita ciência por trás disso também. E o que pode afetar, então, essa noção espacial, essa noção de palco? Primeiro, o posicionamento incorreto das caixas, se as caixas não estiverem... Por isso que é sempre bom você apontar as caixas ligeiramente para dentro, ligeiramente apontadas para você. Então, normalmente, a gente consegue esse efeito bem nítido de palco sonoro, somente em um ponto. Se você sentar um metro para o lado, ou dois metros para o lado, você já perde muito essa noção de palco. Eu preciso parar de falar... Toda hora eu falo... Preciso parar de falar esse... Às vezes, alguns vídeos que eu gravo, eu edito e tiro esse... Mas aqui eu vou... Esse aqui eu acho que eu não vou editar, não. Vou deixar esses... Então, além do posicionamento, existe o fator da reflexão também. E o fator da reflexão é bem grande. Grave, no caso dos agudos, pelo fato do agudo ser extremamente direcional, ele pode bater na parede e voltar aqui no nosso ouvido, causando um atraso. Então, vai causar um embolamento do som. Eu vou estar recebendo duas vezes, com alguns milissegundos de diferença, o mesmo áudio. E com isso, o meu cérebro vai perder aquela capacidade de processar o posicionamento dos instrumentos na minha sala. Como resolver isso? Bom, você pode colocar nesse ponto de reflexão, principalmente na primeira reflexão, que a primeira reflexão é mais forte. A segunda, terceira, quarta, que depois bate na parede e vai bater na segunda parede e voltar para cá, já cai bastante a intensidade. Então, a primeira reflexão, ou seja, a reflexão que vai sair, o áudio vai sair da caixa de som, bater na parede e vir para o meu ouvido, é a pior de todas. Como saber qual é o ponto onde o áudio vai bater? A velha técnica do espelho. Então, você senta no ponto de audição, pede para alguém ficar com o espelho, passar um espelho pela parede, perpendicular à parede, e existe um ponto onde você vai conseguir, do teu ponto de audição, visualizar a caixa de som. Bom, esse é o ponto da primeira reflexão. Esse é um ponto crítico onde você vai ter que fazer algum trabalho de absorção acústica ali. Põe uma estante de livro, um material absorvente na parede, um quadro enorme, bem, bem flexível para que ele absorva essa primeira reflexão. Faz qualquer coisa ali que a tua mulher deixar. Mas, esse ponto de primeira reflexão é bastante crítico. O que mais? Existe uma técnica prática que, nesse ponto de reflexão, então, voltando a esse caso aqui, é uma solução prática, eu não sei se o pessoal ainda aplica isso. Hoje, com a tecnologia, talvez já tenha mais recursos para fazer de forma diferente, mas a gente fazia isso quando nós estávamos preparando uma sala para uma audição. O que mais? O que mais? Voltando. Mas nós fazíamos isso quando nós estávamos preparando uma sala para uma audição e para um evento, por exemplo, e nós não tínhamos muitos recursos tecnológicos para calibrar a sala. Então, o que a gente fazia? Se tinha uma parede, a gente identificava o ponto de primeira reflexão com um espelho, depois a gente pegava uma linha e traçava uma linha entre o ouvido e o tweeter e depois pegava essa linha e esticava um ponto fazendo como se fosse um triângulo até o espelho. Se essa diferença entre esses pontos fosse, acho que era 1,70m, mais do que 1,70m, não era tão grave. Se fosse menos do que 1,70m, ou seja, a parede estivesse realmente próxima ali da caixa e fazendo um atraso... Radar físico de 1,70m. Caramba, preciso lembrar de desligar isso a próxima vez que eu for gravar o vídeo. Então, se estivesse ali próximo, isso causava muito embaralhamento no cérebro e você perdia realmente a noção espacial. Então, muitas vezes, num evento, nós não tínhamos tempo de produzir essa sala dessa forma, então o que nós fazíamos? Pegávamos um tecido grande de veludo e amarrávamos toda a lateral da parede. Limite 70. E amarravamos esse tecido de veludo em todas as laterais e fazíamos uma sala 100% absorvente e ficava uma sala morta. a gente chamava de sala morta. Então, não é uma sala... Quando você bate palma numa sala, você consegue perceber bem como que está a acústica da sala. Então, até quem gosta de áudio parece que é meio louco, né? Porque você vai escutar uma caixa de som antes de escutar a caixa você vê a pessoa batendo palma assim próximo da caixa, andando pela sala e batendo palma. Fala assim, pô, esse cara é louco, né? Na verdade, o que ele está vendo é testando ali um pouco as reflexões da sala, vendo se a sala está bastante reflexiva. Então, é isso, gente. Acho que o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava. Espero que tenha ajudado aí vocês a entender esses três fatores importantes para você ter uma boa audição, uma boa qualidade de áudio. Então, primeiro fator, amplificador. Segundo, caixa acústica. E terceiro, a sala. Já vão colocar aqui no comentário, Renato, ter cabo. É importante ter cabo? 20,70. Lógico, você tem que ter um cabo proporcional com a potência que você está despejando. Você tem que ter um cabo bem blindado para não receber interferências externas. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado. Desculpa se ficou muito ruído, eu tentei usar o microfone aqui. e eu estou com um vídeo legal para editar que é o vídeo do eu cortando numa máquina laser a minha caixa de som. Quero ver se amanhã eu consigo... Caramba, essa mulher não para de falar. Quero ver se amanhã eu consigo colocar isso, editar e colocar aqui no canal também. Olá, gente. Abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.